Um homem de saco aqui, um saco preto, passando aqui no parque. Pelo amor de Deus, você cuidado, moço. Nossa, tô até nervosa. Você cuidado onde você anda, ainda mais que o parque tá cheio. Tá louco, meu Deus. Moça, você não sabe, mulher. Eu tô até nervosa aqui. Vem aqui. Menina, tem um tal de homem de saco aqui nesse parque. Menina, eu encontrei... Você acredita que ele pegou uma mulher ali embaixo? Meu Deus, pelo amor de Deus. Cuidado, moça. Pelo amor de... Aqui pra baixo, mulher. Aqui pra baixo, cuidado.